Enem, para quem tem bastante dificuldades, se você quer pressa, não é nesse vídeo, porque eu vou fazer passo a passo. Pessoal, vamos aí para a nossa primeira questão aí da prova cinza, vou deixar aqui na descrição do vídeo para download. Essa é a primeira questão da prova cinza, trabalha sobre média aritmética, tá certo? Passo a passo aqui para você que tem dificuldade. Então diz o seguinte, a esperança de vida ao nascer é o número médio de anos que um indivíduo tende a viver a partir do seu nascimento, considerando dados da população. No Brasil, esse número vem aumentando consideravelmente, como mostra o gráfico. Então, aqui eu tenho, pessoal, esperança de vida ao nascer, tá certo? E aqui são as idades, 72 anos, 73, 74, 75. E aqui são os anos, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Então, ele diz assim, em 2012, a média de vida do ser humano, ou seja, até onde ele poderia viver, é uma média, tá? Era de 72 e 78, em 2009, eu já tinha isso aqui, em 2010 eu tinha isso e sucessivamente, tá certo? Até chegar em 2013, com 74, 23. Quanto maior essa média, mais difícil fica para você se aposentar, só para você ter noção, beleza? Vamos ver o que a questão quer, ela diz assim, ó. Pode-se observar que a esperança de vida ao nascer em 2012, em 2012, foi exatamente a média... Deixa eu trocar aqui de caneta aqui para ficar melhor, ficar uma vermelhinha aqui. É a média das registradas nos anos de 2011 e 2013. Como assim, professor? Vamos parar aqui. Ele diz assim, ó, a média de 2012, a média de 2012, que é esse aqui, ó, ó, preste atenção, a média de 2012, ele diz que foi a média de 2011, que é esse aqui, e a média de 2013. Então, esse resultado, ele surgiu assim, ó, esse resultado aqui surgiu assim. Ele pegou 73,67, somou com 74,23 e dividiu por 2, tá certo? Então, a média de 2012, ó, a média de 2012 foi exatamente a média dessa registrada em 2011, tá aqui, ó, 2011 e 2013, entendeu? Então, eu pego esse, somo com esse, divido por 2, deu esse aqui, beleza? Show! Aí ele diz, suponha que esse fato também ocorreu com a esperança de vida ao nascer em 2013, em relação às esperanças de vida de 2012 e 2014. Caso a suposição feita tenha sido confirmada, a esperança de vida ao nascer no Brasil no ano de 2014 teria sido em ano igual a... Ó, pessoal, eu só tenho em 2013. Vamos supor que 2014 esteja aqui, ó, 2014. Então, a média de 2014 estaria aqui, ó, um exemplo. A média de 2014 estaria aqui, ó, ele estaria crescendo, beleza? E a média de 2014 estaria aqui. Ele quer saber essa daqui, ó, essa resposta aqui que eu vou chamar de x. Então, pessoal, fazendo do mesmo jeito que eu fiz aqui, então, eu vou fazer assim, ó, esse mais esse, dividido por 2, dá esse. Então, eu vou pegar, ó, 73,95. Vou somar com x, dividindo por 2, dividindo por 2, ó, esse mais esse, dividindo por 2, vai dar quanto? Vai me dar 74,23. Beleza? Show! Aí, agora, pessoal, eu vou fazer a proporção, tá certo, pessoal? Agora, eu vou fazer a proporção, que é o quê? Esse número vezes 1, imaginário aqui, dá ele mesmo. Então, vai ficar 73,95 mais x é igual a 2 vezes esse número. Pessoal, 2 vezes esse número, quando você fizer essa multiplicação, vai te dar 148,46, beleza? Esse número 2 vezes esse aqui. Então, eu não quero saber quem é x, passo esse número aqui para o outro lado, né? Então, vai ficar, ó, x é igual a 148,46 menos, ó, porque ele aqui está positivo, menos 73,95, beleza? Quando fizermos essa diferença, vamos encontrar x igual a 74,51, o que me caracteriza como alternativa correta, letra B de beleza. Pessoal, gostou do vídeo? Foi passo a passo? Foi interessante? Deixa o teu joinha, deixa o teu comentário sobre a questão e vamos aí para a próxima resolução. Então, vamos lá.